Nós acompanhamos uma situação que aconteceu no Olho d'Água, próximo à Praia do Meio, naquela região, de uma ação de uma autoridade jurídica que teria impedido as pessoas de adentrarem a uma certa área, fazendo uma escavação. E isso bombou nas redes sociais. Então eu digo sempre, tudo que acontece nas redes sociais, eu falo aqui na TV a vida inteira, em 36 anos de televisão que eu tenho. E não vou deixar de falar nunca. Ponto final. Então o que acontece? O que sai lá de jogar aqui faz um beijo de campo com os dois. Aí bomba pro mundo. Porque eu trabalho nas redes sociais com mais de 1 milhão e 150 mil seguidores. Mas tudo bem. E quem estava lá, junto uma vez mais, defendendo o direito da comunidade, o doutor Iglesio Moisés, deputado, mas antes deputado médico. Boa tarde, doutor Iglesio. Tudo bem? Boa tarde, Zé. É uma satisfação estar aqui contigo conversando sobre esse infeliz ocorrido na Praia do Olho d'Água no último final de semana. Sim, você tem sido assim, eu tenho notado, um baluarte em causas de comunidade, né? De vez em quando você vai lá, você teve o problema lá de espaço dormir, dependendo da história lá dos funcionários, das pessoas. Você está indo ao campo, ao encontro das pessoas que elegeram o médico. Porque eu acredito que o Iglesio, antes de ser deputado, era médico. Quer dizer, independente disso, ele é um médico. Ele tem uma formatura de uma profissão fantástica, não é não? Ele foi lá porque eu sei o que é médico, a pessoa ama muito e ele diz que ele serve à comunidade. Mas doutor Iglesio, explica nessa cama para o Maranhão todo o que foi que realmente aconteceu. Por gentileza. Zé, enquanto profissional de saúde, médico, cirurgião, eu estou acostumado a cuidar de pessoas, cuidar de cirurgias, de feridas. A grande ferida social que a gente trata aqui no Maranhão no mandato é a desigualdade. A desigualdade é a possibilidade de um agente público, como um promotor de justiça, fazer um evidente abuso de autoridade durante a sua atuação, extrapolar suas prerrogativas. Ele não é prefeito, ele não é xerife, ele não é nenhum tipo de zelador exclusivo da ordem pública. Tem um ordenamento jurídico que ele não quer respeitar. Ele criou uma área na Praia do Olho d'Água, que não entra carro, que é uma área... Mas ele mandou passar a patroa? Onde ele mora, ele fechou, mandou cavar um buraco numa rua para impedir o acesso àquele pedaço de praia que é dele. Ele tem uma casa e uma escola de kitesurf. Ou seja, ele quer ficar com os alunos dele de kitesurf ali, com uma praia privada. Infelizmente, a gente não pode permitir isso. Final de semana, eu fui com o trator e restituí aquela rua. Como é que você tomou conhecimento disso aí? Os moradores me localizaram, pediram que eu fosse intervir aí. Por causa da sua ação nas comunidades. Claro, aí eu peguei e fui com uma máquina lá e refiz todo o trajeto da rua. Foi agora as pessoas que estão chegando de volta nas suas casas. Zé, tinha situação de mulher com menino de colo que descia longe de casa antes da rua. Antes do Odavala, que ele cavou, andava quase 500 metros com menino de colo, com suas compras do supermercado. Mas isso é de quanto tempo, doutor? Isso aí já vem há algum tempo, vem meses acontecendo. Já há meses atrás? Vem acontecendo. Sim, mas vem cá. As redes sociais mostram um diálogo... De qualquer maneira, você procurou o diálogo com o promotor Guimarães, né? Cláudio Guimarães. O que você disse pra ele? O que ele retrucou para o... Ele já começou me chamando de arruaceiro. Eu disse que ele me respeitasse, que ele não era ditador. Nós estávamos ali pra garantir o direito de ir e vir das pessoas. É um direito constitucional básico. Então, ninguém poderia ser privado por qualquer tipo de decisão judicial de acessar a sua casa. Então, ele disse... É um direito constitucional. Ele disse que tem uma decisão lá, judicial, que veda o acesso à praia, mas não de morador. Morador tem direito de chegar à sua casa. Mas você viu a decisão que ele mostrou? Ele mostrou. Claro, porque ele está querendo dar interpretação que é conveniente a ele, como várias vezes a gente pode ver no vídeo. Ele está defendendo o interesse dele. Só isso aí, e ele vai ser árvore, vou representar de novo, no Conselho Nacional do Ministério Público, fazer uma representação contra ele também, dentro do próprio Conselho de Ética do Ministério Público, localmente. Vou encaminhar tudo isso aí essa semana, pra que ele se explique. Testemunhas, nós temos vários abusos. É o direito dele, né? Claro, e ele vai se explicar. Agora, veja bem, doutor Claudio Guimarães. Eu sei que você vai chegar aí no seu conhecimento. Aqui, a TV Guará está aberta, viu? O doutor Iglesias está falando, se você quiser dizer alguma coisa, pode vir. Está aberta aqui a sala de visita, viu? Agora, você acha que isso aí, em outras palavras, eu tenho visto aqui nas redes sociais, passei o fim de semana catalogando. Isso é ou não é abuso de autoridade? Completo abuso de autoridade. Ele está prevaricando, inclusive. Está utilizando a função pública dele com outra finalidade. Interesse próprio, benefício próprio. Ele fez uma obra pública ali, que ele fechou uma rua, escavando, escavando. Então, tem uma série de irregularidades que são passíveis de punições. Tanto sanções administrativas, quanto criminais também. E ninguém reclamava, né, por isso aí? Ninguém. Mas o povo não aguentou. Chegou o momento... Porque as pessoas, elas vivem acuadas. Todas lá são unânimes. Ele é um ditador. Ele acha que ele é dono da praia. Ele acha que é um xerife. Isso não é só lá na região do Olho d'Agua. Alguns empresários do setor de entretenimento, as pessoas que estão na praia, às vezes, ligam uma música para escutar na praia, que são proibidas. Ele se considera superior. Só que ele vive extrapolando as funções dele. Ele é promotor do controle externo da atividade policial. Sim. Isso não é para ele virar xerife da cidade. É para ele fiscalizar a ação da polícia. Justamente se a polícia não está abusando em alguns casos, que apesar de termos ótimos policiais de maneira geral. Sim. Mas alguns a gente sabe que abusam de autoridade. Era para ele estar fiscalizando isso. E toda vez que tem uma situação de abuso de autoridade, ao invés dele coibir, ele é o que reforça isso. Então, assim, não é à toa que as redes sociais estão massivamente conosco. Correto. 99,99% das pessoas estão conosco porque sabem quem é o promotor. Eu coloquei a sua foto agora no Instagram, bombou aí, estourou. Pois é. É que é uma causa da comunidade, né? É causa da comunidade. Eu tenho zero interesse disso do ponto de vista de promoção pessoal. Nem política, né? Não, eu gosto de política. Eu deixei um pouco de lado minha profissão, apesar de exercer a medicina ainda, mas eu entrei na política para atuar em defesa da sociedade. Eu gostei das feridas que você falou. Você conhece ferida como médico e as feridas da sociedade. Eu não preciso de política para me sustentar, graças a Deus. Olha aí, olha bem. Graças a Deus. Eu sou formado em medicina, faço medicina com qualidade, sou formado em direito. Não fico, graças a Deus, com fé em Deus, enquanto tiver saúde desempregada. Mas não vou fazer essa política de calar para abuso de autoridade, ter medo de promotor. Não tem nada a esconder. O que é que eu tenho a esconder? Tem zero a esconder. Então eu tenho moral para chegar e peitar uma autoridade que está incorrendo em abuso. Obrigado. Não sei se tomei o seu tempo de alguma cirurgia. Tomei, não? Não. Só tem um pessoal nos esperando lá na Assembleia para a gente discutir a questão de casamento infantil, que a gente está com umas ações legais buscando... Casamento infantil? Tentar reduzir esse absurdo que é bem frequente aqui no Maranhão, casamento infantil, que é uma violência principalmente contra as nossas meninas. Ah, que legal. Seu pai de menina minha está bem ali no estúdio, a Cecília está quietinha ali. Chegou aqui pulando perto do bando, legal. E aí, Cecília, pula aqui. E aí, Cecília, vem cá, seu pai. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá rapidinho. Vem cá, Cecília, vem cá. Vem pra cá, vem legal. Aparece aqui na TV. Aparece na TV. Olha a Cecília. Olha a Cecília aqui. Olha aí, dá uma peça pra mamãe. Qual é o nome da mamãe? A Juliana, diz a mamãe. E como é o nome da mamãe? Epa, epa, tira o dedinho do nariz. Tira o dedinho do nariz. Não faz isso, menina. Então a gente tem que garantir. Diga a mamãe Juliana. Diga a mamãe Juliana. Tem que garantir que elas cresçam, que elas trabalhem, que elas se fortaleçam como mulheres. Olha pra cá, Cecília. Olha, Cecília. Olha aqui, tira o dedinho. Olha, tira o dedo. Tá bom? Doutor Claudio Maranis, a gente termina assim, com a família no colo, a filha no colo do pai. É isso que nós queremos fazer. Que nós tenhamos responsabilidade de criar nossos filhos e deixar que as pessoas sejam felizes. Onde queiram ou não queiram ir. Tá bom? Mas tá aberta aqui a sala de visita. Tá aberta a sala. Você pode vir pra cá. Falar o que eu assim, desejar, como falou o doutor Iglesias.